Ah que defesaça, aqui é goleiro, agora fiquei desesperado, não, não, você não vai arremessar esse negócio, não Bem, bem Antes de começar o vídeo já deixa o like aqui embaixo que isso ajuda muito o canal A explosão de like, explosão de like, explosão de like, bora lá Pedro, let's play Ok What's up, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de WrestleJump, né, e eu tô, né, tipo, vocês nem sabem que a minha mãe tá aqui, vou apresentar minha mãe, aqui tá minha mãe Oi pessoal, que nem tá com a webcam pra você, vou apresentar minha mãe, é Aqui, esse daqui, a gente vai gravar o WrestleJump Aí, vamos, dois players, aí, eita, isso é o general? Olha Ah não, não, nossa, só dei uns golpes É, é que eu já vi de, o meu tá mudando toda hora Que que é, que cara é esse? Uou Ui Nossa, eu pensei que eu ia perder Tá com sorte, hein Foi, vai lá E pum Calma aí, calma aí E pum Nossa, me deu um chute na cabeça Foi mal aí, meu filho Chutei na cabeça É, agora eu tomo de igual pra igual É Sem skin Só com essa, normal mesmo Ai Esse aqui é meio sorte, eu tenho uma estratégia, hein Tem estratégia, é questão de física Ah, tá Física Vou clicar igual você Ou eu clico desesperadamente, hein Ih, perdi Não cliquei desesperadamente Eu cliquei assim Com Calma Agora eu cliquei desesperado Não Como? Você encostou ali, ó Encostou É o general General Osório Eu cliquei só o meu que tá vindo com esses Ai Sabe, eu acho que o negócio é clicar desesperado Eu não sei não, hein Não É rei, ó Não De virada Ganhei de virada Meu Deus Agora Calma Outro jogo? Qual? Outro É Funny Basketball Zumbi Aí Dois Deu Aí vai Vai Tô Dois, três e Vai Pô Ah Não É Sexta Sexta Feira Peguei Já era Não, não Peguei, já era Não Feira 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 De longe, hein Era pra valer três Não 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 Mentira Não, esse foi a época Vamos lá Dois a Um Pô 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 Quase Pô Pô Não Que engraçado Sorte de principiante Não Nossa Ia ser Não Sorte de principiante Você não vai arremessar esse negócio Não Pura sorte, hein Será que eu vou conseguir de virada Não Dá essa bola aqui Dá essa bola aqui Não vou não Não vou não Dá essa bola aqui Pô Dá essa bola aqui Pô Pô Nossa, eu tô te dando muita chance Não, não Essa bola Meu Deus Eu enterrei Você viu Aham Vai Não 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 Você não vai conseguir Daí Daí não dá Que? Hã? Hein? Dois a zero Gente Que legal Que legal, né Que eu tô ganhando Vamos lá Tem o Zombie Funny Soccer É essa Duvido muito Você ganhar Sabe aquela do Tô 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 Só que esse daqui É de zumbi Antes Não conta vantagem antes Ó o gol Ó o gol Contra Aí ó Ó o cabeceio Ó o cabeceio E pum Gol Não Gente Mãe Você tem que pular Na hora certa Quando você pula Você chuta ao mesmo tempo Viu? Que destrambelhado, né Gol Não Não foi Tô Que destrambelhado Vai Defende Vai Faz um gol Vai Ai Faz um gol Não Faz um gol Não Ui Toquei pro meu goleiro Gol Não Eu sei defender Eu sei defender Nossa, tá dois já Vai Faz um gol Faz um É Não contra, né Eu não especifiquei Que era pra eu fazer um gol Um gol pra Ponto pra mim Ui Vai Vai Ui Obrigado Ai Faz um gol Faz um gol Faz um gol Não sei se você percebeu Mas é uma bola de basquete Agora Não É Brasil e Bélgica Agora eu especifiquei Tá 3x1 Vai Isso é o Brasil agora Olha, eu sou o Brasil Vai Brasil Isso é o Ronaldo É o Ronaldo Vai Brasil Vai Ronaldo É o Ronaldo É o Ronaldo Zumbi Perdeu pro Witzel Vou ganhar É até 5 Sai É até 6 eu acho Ai, sai Sai Não Contra Nossa, eu fiz quantos gols contra, hein 3 Gol, 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 gol Não, eu pulei na hora errada Vamos, vai Vamos virar, Ronaldo Que defesaça É que é goleiro Que foi isso? Você voou? Vai Vai, Ronaldo Que é goleiro Vai 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 contar a vantagem antes É goleiro do contra, né Bom Gol Defende Ganhei 2x1 2x1 E agora? Aquele da mesa É legal Da mesa? Aqui Da mesa Vamos lá Agora é diferente, né Você viu, ó Que tem uns carinhas engraçados Vai, toque para empurrar Vai, 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 vai Física É questão de física, meu filho Rapidez, 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 rapidez Fiu que é rapidez, né Física 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 Ó Vem 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 Foi fazer graça Vem 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 Torre Tananana Tananana E Não Minha cabeça não pulou E você não ficou tostado também Tá empatado Vamos desempatar esse negócio Vai, agora é hora de desempatar Agora é hora de desempatar É de clicar rapidinho, eu acho Olha aqui Você acha, é? Ui, ui Ó, virada Ai, meu dedo Tostou Vamos lá, hein Desempatei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa Minha cabeça Nossa, foi Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Faleceu Não, não faleceu aí Agora faleceu Olha, você tava contando já a vitória Eu ia virar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai o quê? Vai o quê? Vai o quê? Olha o braço Ah, não, não, não Olha essa virada Olha essa virada Fica ligado nessa virada Ai, meu Deus Caralho Vai, ri mais Ri mais Ri mais Ri mais Ri mais Ri mais Você não consegue digitar Não, não, não Vai, vai, vai Aí Tá dois a dois Aí Ixi Agora é o desempate Qual jogo você vai escolher Pro desempate? Não sei Vai Só pode ser um Nesse? Tá Vamos lá Em desempate Quem ganhar Esse é o vencedor Ó, por que que o meu só que vem Com personagens diferentes? Tuquinha, tuquinha Ui Virada histórica Quem que é você? É um francês? E toma Ah, não Vou me recuperar A outra eu consegui virar Não foi? Não foi de virada Ó o Batman É o Catman É o Catman É porque é um gato Ganhei mesmo, olha só Vou virar, vou virar 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 É, vai virar o quê? Vou virar, vou virar Não vai virar, não Não vai virar, não Não, não Obrigada Eu não vou virar Ei, soldado Ah, não Eu te dei um chute Tá, espera aí Estrategicamente Gente, tá quase ganhando Espera Deixa eu ganhar Deixa eu ganhar Ganhei Eu cliquei até aqui Eu vou clicar Ó, agora você vai ver Vai, vou ganhar Tão Tão Ganhei Não Ganhei 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 Isso não é regra pra vida Não pode E nem se distrair também Ficar de conversinha afiada Ganhou Ó Ganhou Parabéns Parabéns Bom jogo Bom jogo Bom jogo Então Espero que tenha gostado Se você gostou Dá um topo like E tchau 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 Tchau